Essa reflexão, ela vai para o seguinte lugar aqui, tá? A minha visão, podem anotar isso aí, é uma visão terrível, uma visão catastrófica, sob certo aspecto, é que na próxima geração, 100% das meninas vão ter alguma experiência de prostituição na sua vida. 100% das meninas que hoje têm 12 anos, aos 22 anos, ou seja, nos próximos 10 anos, elas vão ter se submetido a alguma experiência de prostituição. Concordando ou não, é fato que o OnlyFans se tornou parte da renda de alguns grupos de mulheres para fugir do mercado de trabalho formal. Inclusive, isso tem levantado alguns debates se qual é a diferença entre as garotas de programa e as profissionais desses sites mais adultos. Qual grupos destas vendem mais o seu corpo? Ou será que é a mesma coisa? O nível de exposição é o mesmo? Podem ser considerado o mesmo trabalho, apesar dos meios serem diferentes? Bom, seja lá qual for a sua opinião sobre esse tipo de indústria, é fato que alguns têm tido umas opiniões flexíveis sobre o que é ou não vender o seu corpo. Inclusive, Italo Marcilli, um dos preeminentes do meio conservador brasileiro, havia dito que daqui a uma geração, mais ou menos, praticamente 90% das mulheres terão algum tipo de experiência de nudez online. Comparando aí TikTok e essas dancinhas todas com experiências de promiscuidade. E isso tem chamado a atenção de muitas atrizes por aí, de filmes adultos, chamando-os conservadores de hipócritas. E lá fora tem gerado essa discussão através da atriz de filmes adultos, Mia Ka, que simplesmente comparou a indústria de filmes adultos e de sites com a ideia de vender seus corpos para homens se alistando no exército. Acompanha comigo esse trecho da entrevista que ela deu e a gente vai conversar um pouco sobre ele. Será que você, se alistando nas Forças Armadas, tem o mesmo valor de venda de uma mulher vendendo o seu corpo online? No programa gringo Showtime, Mia solta então a sua mind-blowing ideia fora da caixa da semana. Aqui a entrevistadora perguntando, bom, tem a indústria de filmes adultos e tem o Only. Qual é a diferença delas? Quais são os desafios de cada uma delas? E ela acaba então, Mia soltando uma bomba no meio da pergunta, saindo um pouco da questão dela, da entrevistadora, mas mandando a sua real. Olha, se formos para a ideia de definição de vender os seus corpos, e ela continua. Vender o seu corpo para as Forças Armadas, que é, em tese para o governo, é pior do que vender para o OnlyFans. Você está vendendo o seu corpo para o governo, segundo palavras da Mia Khalifa. E isso gerou alguma discussão sobre o que é vender o corpo? Será que é pior? Olha, se formos para a definição do que é pior, e levando em conta que o trabalho do Only online é bem mais cômodo, olha, eu não consigo, nessa perspectiva, discordar da Mia. Afinal de contas, não é qualquer um que consegue estar dentro do meio das Forças Armadas, se fazer ali, e crescer dentro desse meio. Inclusive, muitas das adversidades para provas específicas, para grupos específicos dentro das Forças Armadas, é de uma dificuldade absurda. E você não pode acordar quando quiser, comer aquilo que quiser, você tem que manter algum tipo de regramento no seu dia a dia, e não vá comparar essas profissionais do Only com algum tipo de empresária que se autogerencia com o trabalho dentro das Forças Armadas. Aptidão, força, disciplina, trabalho em grupo. Nós podemos ter muitas críticas aqui sobre a ideia de jovens homens se expondo em momentos de conflito, mas não se pode dizer e negar que, na estrutura das Forças Armadas, a ideia desse grupo de homens coiso, com uma disciplina, regras internas, de condutas e obrigações específicas, não é pior no sentido de dar mais trabalho, de fato, do que trabalhar com câmeras privadas no seu quarto a qualquer hora que você quiser. Claro que esse tipo de trabalho online adulto também demanda algum tipo de habilidade, mas hoje em dia os homens estão com a cabeça tão destruída pela indústria desses filmes adultos que, cara, há nicho para qualquer tipo de corpo ou performance feminina. Inclusive essa ideia do meio amador, de filmes amadores, tem crescido bastante. Há pessoas em nicho que querem ver aquelas performances que simulam realidade, aquele ângulo mal feito, aquele corpo imperfeito, quer dizer, né? Então mesmo dentro dessa não performance dos filmes adultos, há um nicho que injeta dinheiro demais. Então, assim, dizer que um trabalho é pior que o outro, eu posso concordar com a Mia, de fato. Mas é claro que a Mia escolheu essas palavras para chamar a atenção dos hipócritas conservadores, porque ela sabe que muito da carreira dela é criticada por essa ala de homens, certo? Que não aprovam essa exposição, essa promiscuidade e coisas assim. Então, quando ela desvia do assunto para falar, olha, independente de ser OnlyFans ou a indústria de filmes, Lembrando que Mia terminou esse relacionamento recentemente e acabou dizendo que os homens, falando num chat privado, de que homens são a coisa mais fácil porque se vendem fácil demais. Então, ela consegue todos os homens que quiser porque ela tem o corpo desejado por muitos. Isso claramente foi em tom de desabafo, né? Ela consegue o sexo desses homens, mas não consegue o relacionamento deles. E quando acha que conseguiu ficar com o cara, ele sai pela janela depois de alguns meses, justamente porque não é o tipo de mulher que possui material para relacionamento na visão de muitos desses caras. Então, quando ela solta uma dessa de que homens conservadores, que buscam por esse patriotismo, que idealizam a figura das forças armadas, na verdade, são tão vendidos quanto uma mulher do Only, cara, realmente gera um burburinho. Mas lá na América, que tem esse lance do patriotismo ligado às forças armadas, absurdo, né? Até porque é um país que ainda está em constantes conflitos ao redor do mundo, né? Muitas famílias perdem os seus filhos, parentes e tudo mais, para esse tipo de missão em campo, inclusive no Oriente Médio hoje em dia. Então, quando ela lança uma dessa dizendo que os seus filhos são vendidos pelas forças armadas, e que é pior do que uma mulher vendendo o seu corpo online, cara, realmente é para chatear um calcanhar de Aquiles de todo o homem conservador. Inclusive os daqui, né? Como o caso do Ítalo Marcilli, que havia comentado que essa experiência de tiktoker, de danças e tudo mais, é tão ruim quanto qualquer outro trabalho promíscuo na internet. Comparando um ao outro, dizendo que daqui a meia geração, 90% das mulheres vão ter experiências do tipo. E cabe ao homem do futuro, né? Que vai se relacionar com esse tipo de mulher, ser flexível para ficar, enfim, assumir esse tipo de profissão, talvez, ou meio de vida como algo natural. Afinal de contas, que jovem e adulta não dançou na sua juventude online, com pouca roupa, para chamar a atenção de outros marmanjos? Então, você concorda com a Mia Khalifa? Quem é que tem a ver talvez mais liberal, libertária, quem é mais crítico a essa ideia do soldado e tudo mais? Ou não? Você realmente acredita que a ideia do soldado ela deve ser valorizada e honrada? E que comentários como esse, de atrizes como essa, acabam destruindo a imagem de homens que já possuem uma barreira muito complicada no momento de cumprirem o seu dever e voltarem com o seu trabalho valorizado. Eu sou o Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até. Tchau.